Música Fala galera, estamos aqui no Anime Racing Click e eu estou aqui galera em uma conta noob E com essa conta noob eu vou estar tentando fazer uma coisa bem bem interessante Vamos lá, vou estar explicando para vocês melhor né Ok galera, como vocês podem ver eu estou com 20 gemas aqui né E o que eu vou estar fazendo? Eu vou tentar estar comprando, no caso, pets por 10 gemas Vamos ver se eu vou conseguir comprar algum pet, alguma coisa com 10 gemas galera 10 gemas aqui no jogo não é praticamente nada Então vamos ver aí né, vai que eu dou sorte e consiga um pet secreto, alguma coisa aí do tipo Um pet muito forte do último mundo Vamos ver se eu vou conseguir comprar alguma coisa com 20 gemas né Deixa o likezão, se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo E vamos embora galera, deixa eu vir para cá ó A gente vir aqui para o lobby e vamos estar entrando aqui no portal ó Beleza ó, no trade world né Vamos entrar aqui e vamos ver como é que está esse trade world né Se tem no caso alguns top globais aqui dentro, alguma coisa Vamos estar vendo aí tudo Vamos embora, deixa eu ver aqui ó As configurações, a gente não vê os pets, tá ligado? Ah não, tá tudo ligado aqui ó Mas beleza galera ó, o interessante é que você mesmo sem você ver os pets Dá para você ver aqui a força, o rig score né No caso esse aqui já foi 22 milhões Que é bem daorinha até Vamos lá aqui ó, deixa eu ver se tem algum top global aqui ó Nesse trade world, deixa eu vir para cá Galera o bom é que esse trade world é gigante cara Olha para esse aqui, olha o tamanho disso Muito brabo né Mas beleza, deixa eu ver aqui ó Esse aqui também não é tão forte, deixa eu ver É galera aqui ó, não tem players tão fortes assim aqui ó O mais fortinho é aquele de 20 e poucos milhões de velocidade Mas beleza, no caso é esse daqui eu acho né Ou não né Ah não, tem outro aqui, esse aqui é forte ó galera ó Ah não vai embora não Ani, não volta cara Mas beleza ó, o ninja já mandou trade, eu já vou aceitar E eu vou mandar aqui ó, 10 gemas Vamos ver aqui ó, se ele me oferta alguma coisa Vamos lá galera Será que eu não vou conseguir comprar nada até o final do vídeo? Veremos aí né Beleza galera ó, o ninja não ofertou nada Meu Deus, vou cancelar aqui ó Galera depois que você aceita não tem como cancelar mais Que loucura Mas beleza, no caso não tem como ser No caso é sem sair né Mas beleza ó, quer ver vamos embora ó Deixa eu mandar umas trades aqui ó Deixa eu mandar algumas trades Esse daqui já está fazendo trade Deixa eu mandar para outra aqui então ó Deixa eu ver esse daqui também tá Nossa, tá todo mundo fazendo trade aqui É o trade hoje né galera Vamos lá, aqui o Mani já aceitou Vou colocar aqui ó, as 10 gemas né ó Vamos lá, deixa eu clicar aqui Meu Deus, ok Pronto, vamos lá, vamos ver se ele me oferta alguma coisa por 10 gemas galera Vamos embora ó, vamos embora, vamos lá Ih galera ó, o Mani que é de graça Eita Eita galera, um pet de 1 milhão cara Um pet de 1 milhão aqui ó O Toshiro, ele daqui é do mundo de... É... Do mundo lá do... Nossa, de Bleach né cara Esse personagem aqui é do mundo de Bleach Só que é incomum Não é tão forte, dá pra ver que ele não é tão forte É só 1 milhão Mas por 10 gemas, eu acho que não valeria galera Acho que esse pet aqui não vale 10 gemas É, no máximo poderia dar 5 né Já que ele tá na evolução máximo Mas mesmo assim vamos lá, vamos em busca de novas trades aqui ó Vamos embora galera, muito brabo hein Já recebemos aí uma tradezinha aí bem legal Então vamos embora, vamos mandar aqui mais trades Vamos ver o que é que vai acontecer Ó o Mani que mandou trade pra mim Deixa eu vir aqui, deixa eu colocar aqui ó As 10 gemas Ah é o mesmo né Opa, agora ele colocou aqui ó Adicionou mais um pet Ou seja, ele quer minhas 10 gemas galera Ele quer minhas 10 gemas, meu Deus do céu Mas beleza galera, não vou aceitar, não vou aceitar Beleza, vamos mandar trade aqui pra rapaziada ó Agora galera, vamos lá, vamos continuando aqui Esse aqui tá em trade Deixa eu mandar aqui pra esse Nossa, meu Deus do céu Tá todo mundo negociando aqui galera ó Opa, isso aqui foi Esse aqui cancelou, não aceitou Esse aqui tá negociando Bora simbora galera, vamos ver aqui ó Eu já arrumei uma trade aqui né Que eu poderia tá lá no caso tá negociando alguma coisa Mas o objetivo é só ver o que as pessoas vão me oferecer Se me oferecer alguma coisa muito insana Talvez eu até aceite né Vamos lá galera, esse aqui Colocou aqui ó Um personagem de Shorjash Online Que é muito incrível Que é assim Nossa, esqueci o nome Mas beleza ó Agora ele quer de graça né Primeiro ele colocou o personagem Agora ele quer de graça Mas beleza galera ó Vamos simbora Ou seja, dá pra comprar alguma coisa Já vi que dá pra comprar alguma coisa aqui Com, no caso Com 10 gemas Dá pra comprar alguma coisa Mas beleza Opa, o Mani mandou uma trade aqui Só que eu tava abrindo aqui ó Ok ó O Pedro mandou aqui ó Uma trade Vamos tá colocando aqui 10 gemas Opa, ele colocou aqui o Styler Blocks Shine Galera ó Dois Styler Blocks Shine E um personagem Dois personagens Vamos ver aqui se ele adiciona mais alguma coisa Ó galera Já foi melhor do que o outro E o outro Minha, no caso Me ofertou Um pet de 1 milhão Esse aqui eu já tô Com 4 pets aqui ó E no caso Daria aqui o que? Uns 3 milhões já de força No caso Seria bem interessante Mas beleza galera Vamos pro próximo ó Foi esse maninho aqui no caso ó Foi esse maninho aqui ó Beleza galera ó Beleza Vamos tá mandando mais Ó esse daqui ó Entrou um maninho aqui ó Que ele tem um pet do último mundo Secreto Nossa que da hora Vamos lá galera E esse pet ali ele vale 100 gemas Se eu não me engano Esse daqui ó Esse petzinho normal aqui ó Ele vale 100 gemas Esse pet secreto normal Mas beleza ó O maninho aqui mandou trade Vamos aceitar E vamos lá Deixa eu colocar aqui ó 10 geminhas Vamos lá Nossa galera Um pet de 4 milhões véi E só tá com encantamento 4 Tá vendo ó Ah só que ele tirou né Vamos ver se ele me ofertar Alguma coisa aqui ó Nossa véi Um pet de 4 milhões Ah Isso aí eu não quero galera Não dá certo cara Isso aqui não né galera Mas beleza Vamos com essa ela aqui Tá ficando interessante galera Tá cada vez melhorando no caso né Mas beleza Vamos lá Vamos tentar fazer mais Algumas trades aqui ó Deixa eu vir aqui pra baixo agora E tentar fazer algumas trades Com esses últimos players aqui Que são os players Que acabaram de entrar Talvez aí né Beleza Tá negociando Beleza Tá negociando também É porque aqui todo mundo Praticamente fica negociando né Então fica muito louco Mas beleza Vamos simbora ó Vamos ver se eu vou conseguir Comprar alguma coisa Tá todo mundo negociando Meu Deus do céu Vamos lá Negociando também Galera do céu Ó O Shadow Também tá negociando E galera Se liga Entrou um maninho aqui ó Que já é bem fortinho Até ó Tem 41 milhões De velocidade Acho que é isso aqui Ah tá né Eu pensei que era esse Peste com rosto de menina Galera ó Ficou interessante Mas beleza Vamos simbora Deixa eu dar mais uma sondada aqui Pra mim ver aqui os players Novos que entraram né Que é 2 milhões Deixa eu ver aqui galera Ó Todo mundo tá reunido aqui ó Vamos ver aqui ó 2 milhões ó Tá cheio de Muitas pessoas novas Tão entrando aqui Agora né Beleza Vamos ver aqui ó É Tem alguns interessantes até Mas beleza ó Tóxico Mandou um trade pra mim O tóxico cara Vamos aceitar aqui Deixa eu colocar 10 gemas Vamos ver Tóxico por favor Me oferta alguma coisa boa Ah galera É não Esse pet aqui É o pet No caso O primeiro pet Do jogo O pet mais fraco Do jogo é esse O pet mais fraco galera É o primeiro pet Do egg Que é o ninja Aqui ó Meu Deus do céu Cara Aí não Aí não dá né Ah deixa eu tirar Essas gemas aqui Deixa eu ver se ele me dá De graça Deixa eu ver se ele me dá De graça aqui galera Ó vamos ver o que que acontece Ah ele cancelou Ah ele queria 10 gemas pra aquele pet Meu Deus Ó o maninha aqui Mandou trade Deixa eu colocar aqui Minhas 10 geminhas né E vamos lá Vamos embora Vamos ver se o maninha aqui Vai tá me ofertando Alguma coisa ou não Ah ok galera Olha galera O pet do MyUChart né Que é o youtuber Lá muito da hora Cara ó Só que não Também já Olha mandou aqui ó 11 gemas pra mim galera ó 11 gemas Nossa opa Pera aí Deixa eu aceitar aqui Pra ver se ele vai me dar De graça né Ah ele cancelou Não entendi Ele colocou 11 gemas Ué Ah no caso Talvez ele queria me dar Só que eu teria que mandar 10 gemas Não entendi Mas vamos lá Vamos continuando aqui ó Entrou várias Algumas pessoas novas Aqui no server Vamos tá tentando fazer Algumas trades aqui ó Vamos lá Vamos embora Nossa senhora galera Tá ficando bom Tá ficando bom Vamos lá Vamos fazer aqui ó Botou 10 gemas Ah não O cara me colocou Uns ouro véi Beleza aqui ó O ninjinha Nossa O patch mais fraco do jogo Só que evoluído né Ah galera Não dá cara Não dá aqui ó O cara quer minhas 10 gemas De graça Vamos lá Vamos tentar mais Algumas trades aqui E vamos lá galera Aqui ó O maninho já aceitou Ah não Trunks véi O maninho aceitou aqui ó Minha trade Vamos colocar aqui 10 né Vamos colocar 10 gemas Pra ver se ele adiciona Mais alguma coisa né Mas beleza Vamos embora ó Wandale Nossa que nome hein galera Deve ser um Nem gringo Eu acho que não é Esse nome aqui cara Mas beleza ó Não vou aceitar né Um trunks Cara não dá Não dá galera Não dá Mas beleza Vamos tentar mais Algumas trades aqui ó Deixa eu ver se entrou Mais alguém interessante Galera O interessante é que Não entrou ninguém Com o Suzano né Ó o maninho aqui ó Esse aqui é BR galera ó Esse daqui é BR ó Ó deixa eu ver aqui ó A gente trocou ele Deixa eu falar alguma coisa ó É trade 10 gemas Vamos ver se alguém responde aqui ó Trade 10 gemas Ih galera Ninguém me respondeu cara Ninguém quer 10 gemas É muito pouco né Mas ok Vamos embora galera Olha esse player aqui ó Ó tem 50 milhões E ele tá aqui ó Com vários pets exclusivos Shiny ó Se liga Nossa é difícil galera Até fazer esses pets exclusivos Aqui Shiny ó É difícil porque Dá trabalho pegar eles no egg Mas beleza Vamos lá galera ó Olha esse aqui ó Ah estão negociando aqui ó Os play estão bravos aqui galera Estão tudo negociando ó Olha o gringo aqui Negociando também ó Os maninho aqui estão bravos galera Só que não tem nenhum Top global aqui Por exemplo Não entrou ainda né Posso ser que entre outro horário Mas beleza Vamos ver aqui Nossa galera ó Tá todo mundo reunido aqui ó Que loucura Onde no caso Onde uma pessoa forte estiver Estão os outros É basicamente assim Que tá aqui ó Mas beleza Vamos lá Vamos tentar mais algumas trades aqui ó Vamos ver se eu consigo alguma coisa ó Alguns players entrou Esse aqui não pode nem fazer trade ó Esse aqui ó É novato no jogo no caso ó Ele nem desbloqueou ainda No caso o rank 2 Mas beleza Vamos embora Vamos lá Vamos tentar aqui mais algumas trades E vamos ver se Eu vou conseguir pelo menos Um pet de 5 milhões né Eu já consegui um de 4 Não sei se o maninho ia mandar pra mim Mas vamos lá Vamos lá Vamos tentar aqui ó Vai se o maninho aqui Eu acho que vai aceitar Ok Agora vamos lá 10 gemas Vamos lá Olha galera Noelle Noelle só que ela tá no caso normal E ela tá com encantamento 2 Se ela fosse na evolução máxima Eu até trocaria galera Porque ela fica bem fortinha até Na evolução máxima Mas beleza ó Mandou a uraraca aqui ó Nossa o curapaica Meu Deus do céu Olha galera aqui ó Um 3zinho até da hora aqui ó Dá mais de 1 milhão de força Só que não compensa cara Os pets aqui são muito fracos Pra no caso Você tá comprando Se você tivesse 10 gemas Daria até pra você comprar alguma coisa Talvez no discord Você anunciando lá e tudo mais É beleza Vamos lá Vamos tentar mais uma trade aqui ó Vamos tentar mais uma trade Pra ver se eu consigo Alguma coisa interessante galera Eu quero Tipo Eu queria comprar alguma coisa Interessante Com 10 gemas né Não sei se eu consigo Olha esse maninho aqui galera ó Ficou parecendo Os pets aqui ó Mas beleza Vamos embora ó Vamos embora ó Vamos lá Esse daqui acabou de entrar no serve ó Vamos mandar trade pra ele Vamos ver aí se ele aceita né Vai maninho Aceita aí por favor cara Por favor véi Aí aceitou galera ó Vamos lá Deixa eu colocar aqui 10 gemas Vamos ver aqui ó 14 Opa Galera O cara colocou uma noele Duas noele nível máximo Mentira Será que ele aceita galera ó Vou mandar um pronto Vamos ver aqui galera ó Se eu conseguir fazer essa trade aqui Tipo Seria muito insano Ah ele vai deixar só uma galera O que é isso cara ó Vamos ver se ele aceita Olha 10 gemas Vamos lá Vamos ver aqui ó Será que eu consigo fazer Essa trade por 10 gemas Aceita aí Ai cancelou galera Ai ele cancelou Cara Meu Deus Eu achei que eu ia conseguir Ah galera Foi a melhor trade A melhor oferta que eu achei Até o momento né Se bem aquela noele Ela já tá bem Bem baratinha também né Eu acho que Acho que 10 gemas vale Até 10 gemas eu acho que vale Mas cara Eu achei que ele iria aceitar Mas ele não aceitou Meu Deus cara Mas é isso galera ó Achamos algumas trades legais Algumas trades interessantes E tudo mais Mas é difícil você comprar No caso Alguma coisa com 10 gemas Alguma coisa boa Que eu tô falando né Mas alguns pets Por exemplo Se você iniciar no jogo E você tiver 10 gemas Até dá pra você conseguir Alguns pets aí No caso Não tão fortes Mas já vai tá Lhe ajudando a upar Se você for iniciante Mas beleza né Nossa galera Olha esse pet aqui Cara ó Olha esse pet Ficou muito insano Mas é isso galera Nós tamo junto Valeu Até a próxima Fui